E assim, agora falando um pouco do filme Muita gente tem interpretação diferente, né? Eu tava lendo, tem assim, muitas interpretações Filósofos, cristãos Então tem muitas vertentes Até o próprio diretor, ele deixa o final em aberto Pra você criar seu próprio final Mas pra você, Má, o que você entendeu? Qual foi a mensagem que chegou no seu coração com esse filme? Pra ver se é a mesma que a minha Na realidade, o filme em si A gente pode entender ele como uma luta Dentro de um sistema Onde uma pessoa se levanta Através de uma mensagem Tentar mudar esse sistema, né? Transformar esse sistema O final do filme, ele acaba realmente deixando Algumas pessoas irritadas E muitas satisfeitas, né? Por que alguns ficam irritados? Porque não dá uma mensagem direta Então você pode criar Necessariamente, pra mim, o final desse filme Foi falho em relação à analogia de Jesus Mas indo pra analogia do próprio filme em si Eu acredito que é uma mensagem de Cheguei até o fim, sabe? Eu consegui zerar o jogo É mais ou menos isso Realizei a missão, né? Porque a analogia do personagem principal Ela não é uma analogia perfeita Em relação a Jesus Mas ela se assemelha ao papel Da mensagem de libertação, né? Mas você, falando da mensagem Eu acho que é muito má A questão do individualismo do ser humano De você não pensar no coletivo Cada um fala seu alimento preferido Antes de entrar no poço E não come só o seu alimento preferido, né? Ele não pensa nos outros Eu consigo, tipo, linkar muito, assim Com um pouco do que a gente tá vivendo Essa pandemia O pensamento coletivo salva, sabe? Mas se você ficar olhando pro próprio umbigo Você vai morrer também Eu acredito que a principal analogia Que a gente pode ter como vetor aqui É compreender que o evangelho Ele tem um propósito, né? E Deus preparou todo esse caminho No evangelho, do Velho Testamento ao Novo Pra reconstruir o propósito original Exato E quando a gente fala de Cristo A gente fala dessa reconstrução Ele morreu por nós e ele nos trouxe o novo caminho O caminho de redenção, de fato De reconstrução E não existe evangelho Não existe igreja Se não houver a pluralidade Não existe singular, né? No caso Não existe só um A palavra sempre fala, né? Quando houver dois ou mais Concordando em meu nome, ali estarei A igreja é composta por mais de um membro, né? E Cristo é a cabeça Então você percebe que existe a pluralidade Exato Esse filme em si, ele trata de um sistema Em cada andar existem pessoas E pessoas estão vivendo o seu eu E elas têm as suas preferências, né? O seu ego O ego representado no filme é Qual é o seu alimento, né? Exato E a sua proteção Ou o seu luxo É o que você pode levar, né? E aí você vê uma desconstrução Dessa história, né? De maneira intrínseca Com a mensagem principal Peraí, peraí, cara De cima Olha pra baixo Ou de baixo Olha pra cima A gente tá junto, né? E aí Não é à toa que o personagem que interage O velhinho Que eu esqueci o nome dele Ele fala logo no começo Olha, não conversa com quem tá em cima Porque eles não vão te responder É, exato Então assim No sistema social É mais ou menos assim, né? Até a questão hierarquicamente falando Dentro de igreja, né? Geralmente o discípulo, né? Ele tem medo de falar com o discipulador A maioria das vezes, né? Ele até admira tudo Mas ele tem o medo de conversar E na realidade O evangelho ele é construído Pra o discipulador Ter um relacionamento com o discípulo Da mesma maneira do pastor com a ovelha Da mesma maneira da igreja com a sociedade E assim por diante, né? Indo pra sociedade Do governo pro povo Do povo pro governo Né? E assim por diante É, eu acho também Porque tá na nossa sociedade isso, né? De você só acaba ouvindo Quem tem poder sobre você Tipo, é uma frase que me impactou muito no filme É não consigo cagar pra cima Aquela frase, né? Que ele tá meio que ameaçando Tipo, se você não tiver realmente em concordância Se a gente não pensar no todo Eu vou cagar na sua comida É, mais ou menos isso É, e aí tipo Você não consegue cagar pra cima Ou seja, você não tem voz pra cima Você não consegue atingir o de cima E é muito louco isso Porque o filme Eu acho que é muito legal Que ele retrata Porque como as pessoas Eles mudam, né? Os andares Então tem hora que você tá em cima Tem hora que você tá embaixo E as pessoas Quando elas estão em cima Elas estão com tanta raiva Porque elas já estiveram embaixo Então que elas querem vingar a raiva delas E elas não pensam Que ela vai estar embaixo de novo Em algum momento E isso é muito louco, né? Deveria ser ao contrário Quando você tá embaixo Você sofreu aquilo Quando você vai pra cima E fala Cara, eu sei o que aquelas pessoas Lá embaixo tão passando Então eu não vou fazer o mesmo com elas Eu vou influenciar positivamente Agora que eu tenho mais autoridade E não é isso que acontece As pessoas elas tão... Né? Tipo É meio que a gente vive É meio que a gente presencia Na nossa sociedade Eu achei que é um filme muito... Ele tem muitos símbolos, né? É meio que a gente vive É meio que a gente vive